Ainda no capítulo 7, versículo 14, o ponto 2 diz, Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, é o meio de salvação na era da igreja, era atual. E também será o meio de salvação durante a grande tribulação. É claro que eu estou também fazendo esse apontamento porque alguns consideram que durante a grande tribulação não haveria salvação. Isso não é verdade, a Bíblia não coloca assim. Sabemos que durante a grande tribulação haverá salvação sim, principalmente de Israel. Israel será salvo durante a grande tribulação. Se Israel será salvo durante a grande tribulação, por que a igreja formada de gentios não poderia ser? Então a grande tribulação é um período de grande aflição, mas ainda é um período em que existe oportunidade de salvação. Enquanto o homem viver, a não ser que ele blasfeme quanto o Espírito Santo, mas enquanto o homem viver, há oportunidade de salvação. Então, prosseguindo, na verdade, o Cordeiro Pascal foi um método de salvação em todas as eras. No Antigo Testamento, até antes do Dilúvio, eles já tinham fé, no caso aí não, no símbolo de um Cordeiro Pascal, porque nós não sabemos qual o animal que foi morto no Éden para cobrir a nudez de Adão e Eva. Mas aquele animal já simbolizava, claro, o Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal, esse título, vai surgir no Êxodo. Mas lá teve um animal que foi morto para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ele já simboliza Jesus. E Deus também prometeu que enviaria, através da mulher, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Vamos lembrar na história aí que Flávio José conta que Nimrod, depois do Dilúvio, ele argumentou dizendo que, digo, a mãe dele, Semira, argumentou dizendo que Nimrod era a semente da mulher que foi prometida para resgatar a humanidade. E diz que ele, ela falou isso depois que ele morreu, diz que ele não morreu, mas que ele foi vingar a humanidade que foi traída por Deus e que os puniu no Dilúvio. Então, mas ela, é interessante, segundo Flávio José, foi ela já reivindicar para seu filho ser ele aquele descendente da mulher que viria para redimir a humanidade. Prosseguindo. No Antigo Testamento, no período dos Patriarcas, Jó disse que o seu Redentor vivia e que por fim se levantaria sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25. Paulo afirmou que os pecados do Antigo Pacto foram remidos pelo sangue do Cordeiro Pascal. Veja em Romanos 3, 25, que diz Então, os pecados cometidos, dantes cometidos, o que significa esses dantes cometidos? Os pecados do Antigo Testamento, quando Jesus Cristo ainda não tinha vindo salvar a humanidade. Então, o sangue de Jesus serviu para propiciação, ou seja, para propiciar resgate. Era o símbolo do propiciatório lá no tabernáculo, a tampa da arca. Ali era colocado o sangue para perdão dos pecados do povo. E então, Jesus aqui, ele derrama este sangue para a propiciação da salvação dos homens do Antigo Testamento. O autor dos hebreus afirma que o sangue do Cordeiro Pascal remiu os pecados do Antigo Testamento. Hebreus, capítulo 9, versículo 15. E por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Claro, esse Primeiro Testamento aqui é uma referência ao Antigo Testamento. Então, eles estão tendo seus pecados agora remidos. Todos os salvos, em todos os tempos, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não existe outro método válido para lavar as vestes de um homem, que significa tornar a vida do homem limpa diante de Deus. Para estes, que morreram durante a Grande Tribulação, essa expressão parece indicar uma morte por martírio, por derramamento de sangue. Então, eles foram mortos pelo Anticristo durante a Grande Tribulação. Na aula passada, eu falei sobre como seria a perseguição durante a Grande Tribulação. O que eu acredito é que os demônios vão agir realmente para que o mundo odeie os cristãos hoje, como, por exemplo, os romanos odiavam. Então, por exemplo, os romanos odiavam os cristãos porque eles acreditavam que os cristãos entristeciam o Deus deles. Os cristãos eram um problema para o Império Romano. Se o Império Romano estava perdendo uma guerra para os celtas, francos, ingleses, as tribos do norte da Europa, os alemães, os anglo-saxões, como eram chamados, eram por culpa dos cristãos. Então, durante a Grande Tribulação, o Anticristo vai convencer o mundo, com a ação dos demônios, vai convencer o mundo que os cristãos são os responsáveis pelos males que estarão ocorrendo no mundo. Nós ficamos pensando como os direitos humanos que hoje são tão vivos no mundo estão diminuindo, né? Mas ainda são vivos no mundo, por exemplo, num país como o Brasil, você ainda pode dizer que a Igreja Católica é a Babilônia Apocalíptica. Durante a Grande Tribulação, isso não vai poder ser dito. Você ainda pode dizer, olha, espiritismo não é obra de Deus, é obra de espíritos maus. Hoje você ainda pode dizer isso, durante a Grande Tribulação você não poderá. Hoje você ainda pode dizer que o homossexualismo é pecado, leva para o inferno. Durante a Grande Tribulação não poderá. E por isso também, eu até fico preocupado, uma das coisas que o Anticristo poderia usar é o movimento cristão que está acontecendo hoje no mundo, o movimento de influência política. Nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, está sendo muito forte. Prosseguindo. Prosseguindo.